Vários apertou minha mão, falou que era irmão Quando eu virei as costas vi que era isso não Tá tranquilo, tá ligado, eu vou tocando meu cavalo Me lido que cilindradas tem um porretão HD só no senho, que sempre me motivou Pra mim acreditar e tacar marcha no meu sonho Que eu não ligue pra nada, foque na caminhada Que é do alto que vai vir a luz da minha estrada E hoje eu tô tranquilo, não corro mais perigo O tempo espera para aquele que ama o próximo Nunca construo nada, aponta a caminhada Depois pede desculpa vindo com a cara lavada Meu verso é um tiro pra cada falso amigo Tá passando batido, mas nunca despercebido Então já bola o fino, chama um bom amigo Que hoje não vai matar lara só no churrasquinho Que hoje eu tô tranquilo, não corro mais perigo O tempo espera para aquele que ama o próximo Nunca construo nada, aponta a caminhada Depois pede desculpa vindo com a cara lavada Meu verso é um tiro pra cada falso amigo Tá passando batido, mas nunca despercebido Então já bola o fino, chama um bom amigo Que hoje não vai matar lara só no churrasquinho Então já bola o fino, chama um bom amigo Que hoje não vai matar lara só no churrasquinho Vários apertou minha mão, falou que era irmão Quando eu virei as costas vi que era isso não Tá tranquilo, tá ligado? Eu vou tocando meu cavalo Me lido que cilindradas tem um porretão HD só no senho, que sempre me motivou Pra mim acreditar e tacar macha no meu sonho Que eu não ligue pra nada, foque na caminhada Que é do alto que vai vir a luz da minha estrada E hoje eu tô tranquilo, não corro mais perigo O tempo espera para aquele que ama o próximo Nunca construo nada, aponta a caminhada Depois pede desculpa vindo com a cara lavada Meu verso é um tiro pra cada falso amigo Tá passando batido, mas nunca despercebido Então já bola um fino, chama um bom amigo Que hoje não vai matar lara só no churrasquinho E hoje eu tô tranquilo, não corro mais perigo O tempo espera para aquele que ama o próximo Nunca construo nada, aponta a caminhada Depois pede desculpa vindo com a cara lavada Meu verso é um tiro pra cada falso amigo Tá passando batido, mas nunca despercebido Então já bola um fino, chama um bom amigo Que hoje não vai matar lara só no churrasquinho Que hoje não vai matar lara só no churrasquinho Então já bola um fino, chama um bom amigo Que hoje não vai matar lara só no churrasquinho